Olá a todos, aqui é o Victor do canal Mundo Astronômico, bem-vindos a mais um vídeo. E esse vídeo vai ser muito interessante, que eu vou falar sobre o telescópio na escola, que é como se fosse uma iniciativa para levar os telescópios para que escolas do Brasil todo possa, por exemplo, fazer uma viagem pelo céu, ver imagens, trabalhar com projetos científicos relacionados ao uso do telescópio. É um projeto muito interessante e hoje a gente vai falar sobre ele, o telescópio na escola. Então já deixe seu gostei, se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações, está tendo vídeo quase todo dia. E o YouTube não está notificando tudo, então é importante que você clique no sininho. Ah, e se você ainda não conhece meu livro, qual telescópio comprar, vou deixar na descrição do vídeo, o site da editora e o site da Amazon, você pode adquirir esse livro incrível. Bora lá! O alvo, o alvo são escolas. Por exemplo, você quer fazer uma observação para você, você não vai conseguir, tem que ter uma escola para a escola solicitar, são, se não me engano, 7 ou 8 observatórios no Brasil todo, onde você pode escolher um deles. Mas apenas as escolas podem fazer isso. Por exemplo, você e sua família querem acessar um telescópio para fazer umas aulas. Pelo que eu vi, só uma escola mesmo que pode se cadastrar e solicitar a observação, a noite de observação para a escola. Mas, Victor, minha escola é outro estado? Eu vou ter que viajar para esse outro estado? Não, é tudo remotamente e é bem legal. Onde você pode obter imagens de astros em tempo real. Victor, eu vou poder tirar uma foto de Júpiter e com minha turma da minha escola analisar os resultados da imagem? É, analisar os tipos, algumas galáxias? Dá para fazer isso? Dá sim! Existem vários projetos, neste instante eu vou falar melhor sobre os projetos do telescópio na escola. Existem vários projetos já prontos ou você, junto com o pessoal do telescópio na escola, pode criar um projeto novo. Então, basicamente, o alvo são escolas que querem ter acesso a telescópios de graça. Pelo que eu vi, é tudo gratuito. Como observar? Primeiro, a escola, isso que eu falei antes. A escola não pode ser uma família, por exemplo, tem que ser uma escola que precisa solicitar o uso do telescópio. Aí tem que preencher um formulário, aí a equipe do projeto agenda uma data para a escola. Lembrando que tem que estar o tempo bom e são vários lugares no Brasil. Você tem que escolher o que mais se adequa ao seu projeto. Existem, se não me engano, sete ou oito observatórios e telescópios no Brasil todo. E ali tem já exemplos de projeto ou você cria um novo projeto adequado para a sua escola. Vou falar para vocês alguns projetos, mas antes eu vou dizer quais os telescópios disponíveis. Na verdade, eu vou dizer só as instituições. Nessas instituições pode ser que tenha um telescópio, dois, três, varia. O primeiro é o IAG da USP. Depois o INPE, um telescópio no INPE. CMPA, UFRJ, UFRC, SC, UEPG, UFRN. Tudo isso são vários telescópios. Você, para acessar esse projeto, Telescópio na Escola, é só entrar no site www.telescopiosnaescola.pro.br Esse é o site oficial deles e é um projeto bem interessante, bem interessante mesmo. Lá tem alguns relatórios de projetos antigos. É interessante que você veja esses relatórios de projetos antigos que dão ideia de como é realmente no final, na observação, imagens. E tem, como eu falei, vários projetos. Agora eu vou falar alguns, se não me engano, três projetos. Eles já tem mais ou menos uns onze projetos que são atividades práticas. E eu peguei três aqui para vocês, mas são onze já prontos. As cores das estrelas. Esse aqui é bem interessante. Galáxias, tipos e classificações. Isso você lá tem em cada um. Você clica e ele tem várias páginas para cada projeto que ele ensina passo a passo como fazer esse projeto. Os objetivos, os métodos. É interessante. Aí tem o outro, como eu falei, galáxias, tipos e classificações. E tem esse daqui, que é bem interessante, que é uma viagem pelo céu. Que é como se fosse uma... Vai mostrando algumas coisas brilhantes no céu noturno daquela noite. É interessante. Mas, como eu falei antes, vocês podem desenvolver um novo projeto com o pessoal do telescópio na escola, além desses onze. E é isso, pessoal. Hoje foi um vídeo bem legal para eu dar essa dica para vocês que trabalham em uma escola, são diretores de uma escola ou são alunos e querem pedir para os seus diretores acionar o telescópio na escola para levar para a sua escola. Lembrando, não precisa viajar para outra cidade, outro estado. É tudo remotamente pela internet, onde a turma consegue acessar as imagens dos observatórios. E é isso, pessoal. Já deixe seu gostei, se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações. Temos vídeos quase todo dia. Se você ainda não conhece meu livro, Qual Telescópio Comprar, vou deixar na descrição do vídeo, o site da editora e o site da Amazon, onde você pode adquirir esse livro incrível. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Valeu!